Podemos discutir futebol, política, economia, mas matemática é indiscutível, certo? Ou vai me dizer que existem diferentes opiniões sobre quanto é que é 2 mais 2? Imagina agora se criarmos um modelo para contratar funcionários ou para determinar o valor que as pessoas irão pagar pelo seguro do seu automóvel. E esse modelo é uma fórmula, uma fórmula matemática. Ele então aparentemente se torna incontestável, segundo essa lógica de que todas as fórmulas de matemática são indiscutíveis, certo? Tá acompanhando meu raciocínio? Essa então é uma das maravilhas do mundo moderno. Temos uma abundância de dados, muito mais do que um ser humano normal pode analisar. Por isso precisamos de programas para nos ajudar a analisar e tomar decisões. Mas algumas vezes esses programas ou modelos saem fora do controle e acabam causando danos e destruição para um número gigantesco de pessoas. E esse é o tema do resumo cast de hoje, com o livro Weapons of Math Destruction, que não foi ainda lançado em português, mas isso não nos impediu de ir até lá e extrair dele os melhores e mais relevantes insights para você que nos acompanha. Eu sou Gustavo Carriconde e fica ligado então porque está começando mais um episódio do Resumo Cast. Os melhores livros de negócios investigados a fundo por quem entende de empreendedorismo. Fique ligado, pois está começando mais um episódio do Resumo Cast, com Gustavo Carriconde e Renata Liberica. O livro Weapons of Math Destruction, ou Armas de Destruição Matemática, foi publicado pela primeira vez em 2016. A autora é Cat O'Neill. A obra apresenta os problemas e desafios de se confiar cada vez mais em sistemas de inteligência que, por muitas vezes, não contemplam toda a realidade. Cat O'Neill é desenvolvedora de Big Data, cientista de dados, PhD em matemática pela Universidade de Harvard, trabalhou no MIT, criou algoritmos rentáveis em Wall Street em plena crise de 2008, e também é autora de grandes obras. Para falar sobre o livro de hoje, eu chamei o Denis Feer. Ele é especialista em análise de dados e também é o fundador e CEO da Just Little Data, que é uma empresa que também é especializada em desenvolver diferentes modelos matemáticos. O Denis é um expert num assunto que está muito em moda, que é o Big Data. Eu, assim, logo de cara, uma das críticas quando terminei de ler o livro na primeira vez ali era essa. Esse é um livro muito mais de chamar a atenção ao que hoje se desenvolve com relação à modelagem estatística, com relação ao algoritmo, com relação à tomada de decisão baseada nesses algoritmos, e pouco ele traz de soluções, né? A própria autora, numa recente entrevista dela no final do ano passado, que ela fez para o canal do YouTube Data Camp, ela colocou que se ela tivesse que reescrever o livro hoje, ela ia se preocupar mais em direcionamentos de soluções aos problemas que ela cita no próprio livro do que ela fez no passado, né? Então esse é um livro que chama bastante atenção para o problema que possa vir a existir nos modelos e nos algoritmos. Os algoritmos aprendem com o passado e aprendem muito com os humanos, né? O pessoal fala muito no termo hoje em dia do machine learning. E talvez eles estejam aprendendo também os nossos erros, né? Os nossos vícios, os nossos preconceitos, né? Então é um livro que chama atenção para esse ponto. Como algumas armas de destruição matemática, né? Ou armas matemáticas de destruição, como é que elas estão hoje sendo utilizadas e muitas vezes utilizadas cegamente e causando danos que não eram pensados no começo, né? Denis, explica o que é um modelo e o que são algoritmos. De uma forma mais técnica, né? Quando a gente fala de modelo matemático aí no campo de ciências aplicadas, ele é uma maneira científica de uso de uma fórmula matemática que expressa relações, previsões, parâmetros, analisa e expressa a relação entre diversas variáveis, diversas entidades, entendendo o comportamento do passado, desses sistemas complexos, para projetar, observar coisas que podem acontecer atual ou no futuro que a olho nu ali, o ser humano muitas vezes não consegue determinar. Dá um exemplo. Quero entender como aumentar as vendas do meu negócio. Então, uma modelagem entende quem são os seus maiores potenciais compradores, de maior ticket médio, em que período que eles compram, em que período que eles engajam com a tua marca, com a tua empresa, com o teu produto e essa modelagem te direciona a procurar em que momento, como e quais são essas pessoas que você deve empatar, né? Sempre olhando aí o passado e o presente, analisando o ambiente futuro e projetando, de acordo com o teu objetivo, esse futuro. É isso que o modelo matemático tenta fazer, né? O data science está na moda hoje ser falado, né? Pessoa que vai, através da matemática, através da análise de dados, resolver problemas dentro de uma empresa, dentro de uma corporação, dentro de um produto, dentro de um aplicativo, por exemplo, né? Então, como que você consegue melhorar a taxa de um website de conversão em venda. Então, o data science analisa diversos dados que são coletados durante a navegação dos seus usuários e, de alguma forma, projeta ali hipóteses de melhorias que são aplicadas e validadas na linha do tempo, se estão corretas ou não. Sempre através de dados, né? Sempre através de equações matemáticas. O livro fala e comenta desses algoritmos, né? E aí você coloca também sobre os algoritmos. Algoritmos são esses modelos matemáticos, são essas programações, né? Esses fontes de dados, esses códigos fontes de programação que executam exatamente essa tomada de decisão, né? Então, quando você acessa aí o Facebook, de acordo com o que você gosta, de acordo com o que você mais acessa, de acordo com as coisas que você mais interage no Facebook, uma máquina, um algoritmo, né? Um pedaço de programação ali, interpreta tudo isso e monta quais são os conteúdos que devem aparecer no seu feed ali, né? No seu News Feed, que tenham mais relevância pra você. Então, esse é o algoritmo. Hoje em dia, quando você acessa a Netflix, por exemplo, ela te direciona a uma série de filmes e coloca ali 98% relevante para você, 40% relevante para você. O que ela faz, né? Ela olha tudo que você já assistiu no passado, que tipo de filme, com que tipo de artista, com que tipo de linguagem, quais são as características dos filmes que você costuma ver e te direciona, fala, olha, esse filme aqui tem 98% de relevância, de acordo com as coisas que você já assistiu aí no passado. Possivelmente você vai gostar desse filme também. Esses são os tais algoritmos. Mas o que acabou acontecendo na realidade é que alguns desses modelos ou algoritmos perderam o controle e acabaram fazendo coisas para as quais não foram programados. A autora do livro chama isso de Weapons of Math Destruction, ou WMD. Esse é um nome que a própria autora do livro deu, antes até de escrever ali o livro. Ela já começava a falar dessa forma, o Neil, e o que ela quer dizer com isso são esses modelos matemáticos, esses algoritmos que acabam tomando decisões, dando o direcionamento de decisões a serem tomadas e que acabam ocasionando problemas na sociedade. Ela mesmo no livro, ela separa em três grandes pilares ali um algoritmo que pode vir a se encaixar como um WMD, um algoritmo de destruição matemática. O primeiro é a escala desse algoritmo, se ele atinge muitas e muitas pessoas, ou muitas e muitas áreas. O segundo é o dano que ele pode causar e o terceiro é o quão obscuro ele é por dentro, como ele é feito, que variáveis que ele analisa para aquele direcionamento de informação. Ela classifica um algoritmo de destruição matemática, esse WMD, com esses três elementos. Se tem escala, se realmente está causando um dano e você não sabe como ele chegou nessa resposta, se ele é obscuro, as suas variáveis, ela classifica ele como um potencial algoritmo de destruição. Dá um exemplo de um WMD. Tem alguns exemplos aí, alguns até que ela cita no livro. Vou tirar um pouquinho, vou dar um exemplo vida real nossa aqui, e que de acordo por ela, ele se torna um algoritmo dessa natureza, que é o próprio, essas próprias plataformas aí de mídias sociais, que hoje em dia existem um monte delas, né? Então, Facebook, Instagram, muitas plataformas da data do próprio Google, LinkedIn, todas essas são ferramentas que são baseadas em dados, né? O que se faz nela é através de uma interpretação de dados. Então, são possíveis plataformas de destruição, como ela coloca. E aí vem uma pesquisa recente, de abril esse ano, do Sam Bidlow, da Intercept, que eles fazem ali, né? Nessa pesquisa aqui, que coisa bacana. Eles jogam dentro do Facebook, eles colocam ali vagas de emprego, de diversos tipos de vagas de emprego. De exelador, de enfermeiro, de mecânico, até advogados, médicos e outros. E eles anunciam aquilo na plataforma sem sugerir nenhum target, falando plataforma. Você direciona para quem que essas vagas vão. E aí o algoritmo por trás disso, o que ele tenta fazer, né? Quando a gente está ali na nossa rede social, lembra? Ele tenta trazer o conteúdo que é mais relevante para a gente naquele contexto, o nosso contexto de vida. Então, nessa pesquisa que foi feita, agora em abril, tem o conteúdo dela completo na The Intercept.com, só procurar ali por Sam Bidlow, ele traz a resposta. O que acontece? Vagas como zelador, enfermeiro, mecânico, pintor, são vagas que o próprio algoritmo direciona, isso, 90 e poucos por cento das pessoas. Pessoas de baixa renda, que vivem numa região geolocalizada menos favorecida, pessoas negras. Enquanto vagas como advogado, médico, já vão sendo direcionados para uma região já de alta renda, 95% da entrega para pessoas brancas. Então, são algoritmos que, de alguma forma, para muitos falam que ele está matematicamente mais correto, para outros, são algoritmos que estão completamente enviesados. Vários testes foram feitos e essas respostas, elas se repetem. Então, esses algoritmos que contêm esse tipo de viés estão no nosso dia a dia hoje em dia, infelizmente. Vamos ver algumas passagens importantes nas palavras da autora. Um programa de computador pode acelerar milhares de currículos ou pedidos de empréstimo em um segundo ou dois e organizá-los em lista, com os candidatos mais promissores no topo. Isso não só economizou tempo, mas também foi comercializado como justo e objetivo. Afinal de contas, não envolvia seres humanos preconceituosos cavando através de pilhas de papel. Apenas máquinas processando números frios. Por volta de 2010, a matemática estava se afirmando como nunca antes em assuntos humanos e o público a acolheu em grande parte. Mas quais seriam as consequências futuras disso? A questão, no entanto, é se eliminamos o preconceito humano ou simplesmente camuflamos com a tecnologia. Isso nos leva à questão crucial que enfrentaremos de vez em quando. Qual é o objetivo do modelador? Do algoritmo? Os sistemas de processamento alimentados por dados matemáticos foram projetados em escolhas feitas por seres humanos falíveis. Algumas dessas escolhas foram, sem dúvida, feitas com as melhores intenções. No entanto, muitos desses modelos replicavam preconceitos, o mal-entendido e injustiças nos softwares que influenciavam cada vez mais as nossas vidas. Como deuses, esses modelos matemáticos eram opacos e seus funcionamentos invisíveis para todos. Exceto os gurus, os matemáticos e cientistas da computação. Os vereditos, mesmo quando errados ou preconceituosos, não podem ser contestados com facilidade por um ser humano normal. Nem mesmo se ele estivesse sendo uma vítima do sistema. Você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil. Mas quando um programa de computador aprende sozinho, é porque ele foi programado para fazer isso. Ele foi programado para aprender sozinho. E ele foi programado por um ser humano que deliberadamente queria que ele aprendesse sozinho. Nesse caso, de quem é culpa, é do programa que está fazendo exatamente o que ele foi programado para fazer ou é do ser humano que o programou? Na verdade, essa é a grande questão que a própria Neu levanta no livro. Ela fala, esses algoritmos começaram a aprender com nós humanos. Nós temos um padrão de comportamento. Ele entende aquele padrão como verdade e começa a repetir aquilo. Então, você compra tênis no site na internet. Começa a aparecer tênis como publicidade para você. Quanto mais você compra, mais aparece. Mas todo o resto da população também compra tênis. Talvez você compre mais ou você tenha um gosto maior. Então, o teu score, ele geralmente dá score para tudo e para todos. A tua pontuação, ela fica maior. Então, o algoritmo sozinho aprendeu que a maior probabilidade de dar certo esse anúncio é para você e não para uma outra pessoa. O teu score é maior que o dela. E aí, quando você fala nesse exemplo que eu citei aqui das vagas de emprego, o que acontece é que você tira a chance de talvez um negro que mora em uma região menos favorecida ter acesso à informação daquela vaga. Quando você fala de um algoritmo que para enfermeiro direciona 90% do público dele para mulheres, você está tirando a opção de um homem ter acesso àquela vaga. Porque ele está analisando um comportamento humano do passado, né? Entendeu que aquilo é mais relevante, assume aquilo como verdade verdadeira e sai executando dessa forma a sua entrega, né? Então, o que o livro chama bastante atenção e o que eu gosto dele da provocação que ele traz é bem essa, assim. Não dá para confiar cegamente nos algoritmos. Eles não estão errados analisando o histórico, mas você não pode trazer um viés cultural ou até mesmo assista a sexista para ele. Como é que você trabalha para desviar isso e permitir que ele atue dessa forma, né? E para quem está procurando emprego, a gente acha que ao enviar um currículo em um arquivo, um PDF para uma empresa por e-mail, uma pessoa, um ser humano, vai abrir aquele arquivo e vai ler as informações. Mas, na maioria das vezes, isso não é o que acontece, principalmente se você enviar o seu e-mail ou o seu currículo para uma empresa de grande porte. Provavelmente, quem vai ler primeiro as informações será um programa de computador. Ele vai determinar em muitos casos se você é ou não um candidato ideal para aquela vaga e se deve passar para o próximo estágio, que é ser revisado por um ser humano. Falando de contratação, no livro tem um exemplo, claro, lá de uma empresa americana, que o algoritmo interpretou, inclusive, o padrão de Word que a pessoa utilizava, o layout do Word. Então, currículos que fugiam daqueles 4 ou 5 layouts mais utilizados automaticamente pela plataforma eram descarregados. Olha que loucura, como a máquina observa padrões que a gente, ser humano, a olho nu no volume de coisas nunca observaria. O que acontece muito é para vagas que são de contratação de volume de pessoas. Então, um empreendimento novo vai ser construído e você tem um volume grande de operários a serem contratados, um grande volume de call center, um volume alto de pessoas que vão ser ou precisam ser contratadas mensalmente. Esses currículos e esse preenchimento de vaga online, muita gente está ali preenchendo online essa vaga, acabam certamente passando por um score novamente, antes de chegar ali no ser humano. Um score que mostra qual é o potencial que aquela pessoa tem de se encaixar, de dar match, vamos dizer assim, com a vaga. E o viés aí, de novo, dos algoritmos começam a aparecer. não é porque de repente um histórico grande da empresa do passado de pessoas que se formaram na faculdade A ou B e que moram em determinados bairros são pessoas que ficaram mais na empresa ou que conseguiram subir de cargo ou que tiveram ali um ok, um resultado de trabalho, uma performance ok ou acima da média que só pessoas daquelas escolas, daquelas faculdades ou daqueles bairros, daquelas regiões é que são boas. E esse é o viés que o algoritmo muitas vezes traz uma variável muito importante que na vaga geralmente os algoritmos validam. Olha que maluquice isso, né? É o score dessa pessoa com relação a crédito. Então, muitos anos atrás, há muito tempo já se usa pelos bancos um score para te liberar crédito financeiro. Quanto o limite de cheque especial você tem que ter? Quanto você tem que ter de crédito no seu cartão de crédito que é coerente com aquilo que você recebe, com aquilo que você tem potencial de pagar. E, de repente, uma variável dessa, uma informação dessa cai dentro de um RH que pode entender que pessoas que têm um alto risco, uma alta propensão a não pagamento de crédito ou a não receber crédito dos bancos não podem ter um emprego numa determinada empresa para uma determinada vaga. Então, é um viés de uso errado de um algoritmo que não foi feito para aquilo e que acaba prejudicando uma pessoa que, justamente por não ter emprego, está com esse score elevado a risco de crédito e aí quem está contratando usa o mesmo algoritmo, vê o score elevado e não contrata, essa pessoa acaba ficando vítima do sistema porque ela não consegue emprego porque o score dela é alto e ela não consegue melhorar o score porque não tem emprego. Então, como é que ela faz? Esse é o algoritmo de score de crédito é um bom exemplo que muitas empresas utilizam hoje em dia até mesmo no Brasil para definição de contratação. Ela até cita no livro o exemplo de um rapaz se eu não me engano passou por sete ou oito tentativas de aplicação em emprego e todas ele recebe um feedback negativo pelo mesmo motivo. junta isso com o score alto de risco de crédito junta de repente da pessoa morar num bairro ou numa vizinhança que talvez não seja tão segura ou que não tenha acesso fácil à condução pública, por exemplo ao transporte público. O algoritmo junta essas informações e desconsidera essa pessoa do processo seletivo. Então, nem chega a passar ali por um humano. mas procurar emprego não é o único problema. A vida das pessoas também pode ser afetada e impactada por modelos matemáticos quando elas estão sendo avaliadas pela sua performance na empresa que trabalham. O livro traz um bom exemplo de uma escola pública americana onde eles implementaram um algoritmo no sistema de avaliação dos professores. E o que aconteceu? Esse algoritmo avaliava algumas informações de currículo do professor mas muito fortemente o desempenho dos alunos daquele professor naquele período naquele ano letivo por exemplo. E quanto melhor o aluno evoluía naquele ano melhor era o rendimento do professor. Se é uma classe que chegou para o professor num estágio e ele entregou no final do período dele uma média de nota num estágio superior ele era bem avaliado por conta disso. Mas aí o que acontece? Como é que você avalia o desempenho de um professor com o algoritmo feito errado? Como é que você avalia o desempenho de um professor de acordo só com as notas dos seus alunos? E principalmente na evolução dessas notas. O que começou a acontecer? Você tinha professores ali ela até cita o caso de um professor específico que a Sara que ela enfim tinha uma performance muito boa era uma professora muito querida antes da implementação desse algoritmo e após a implementação do algoritmo que tinha ali uma avaliação de 0 a 100 desse professor a nota desse professor poderia variar de 0 a 100 ela utilizando a sua metodologia de aula de ensino de trabalho num ano super difícil onde ela relata que ela tinha alunos muito diferentes dentro da sala de aula uma boa parte de alunos com bastante capacidade com muito conhecimento com muito intelecto e uma menor parte dos alunos ali abaixo da média alunos que não conseguiam desenvolver tão bem ela falou que foi um desafio imenso para ela trabalhar um ano com uma disparidade muito grande de alunos dentro de uma mesma sala e você tendo que passar o mesmo conteúdo e foi um ano muito, muito difícil e quando ela termina o ano ela termina com esses alunos que eram em sua grande maioria já muito bons com nota muito alta porém notas tão altas quanto eles tiveram no ano anterior eles eram muito bons e era a maior nota na sala e aí quando termina o ano esse sistema acaba avaliando ela com um score nota 6 de 0 a 100 nota 6 uma das piores professoras ali da turma porque os alunos delas não evoluíram mas eles já eram muito bons alunos então eles já tinham uma nota média na escola muito alta então não tinha muito espaço também para a evolução deles e aí o algoritmo olhando só a evolução dos alunos acaba desviando o comportamento dela no ano seguinte ela acaba pegando uma turma mediana que enfim alunos vamos dizer regulares normais ela desenvolve ali o mesmo método de ensino o mesmo trabalho comenta até que era um ano muito mais fácil para ela de trabalho porque todo mundo tinha ali o mesmo padrão de conhecimento no final do ano esses alunos entregam suas notas ali um pouquinho acima da média do ano anterior e ela foi lá avaliada com 94 95 de score de 0 a 100 94 95 de score ou seja super bem avaliada sendo que ela acabou tendo menos trabalho naquele ano usou as mesmas metodologias e a nota dela variou muito mais em função da turma que ela recebe ou não o ponto que aconteceu lá que vale o destaque é que os professores entenderam como que eles trabalham de acordo com o algoritmo então o professor ia lá e fazia uma atuação para aumentar a nota média da turma independente se a turma estava ou não aprendendo e quando essa turma ia para o ano seguinte esse professor que pegava a turma ele estava praticamente errado aí porque ele não tinha muito o que fazer a turma chegar para ele em um estágio muito alto de nota então ele podia se desdobrar como ele quisesse que ela não ia manter esse mesmo nível de alta mesmo porque o professor do ano anterior porjou então em suma mais de 200 professores tinham sido até demitidos da escola por conta do algoritmo do baixo score que eles tiveram do algoritmo até que conseguiram reclamar mostrar apontar deixar claro para as pessoas que o algoritmo não estava respondendo de acordo com o que deveria não estava avaliando o professor de acordo com o que deveria então um viés bastante grande e um excelente exemplo de um algoritmo de destruição baseado em dados quem nunca ligou num call center e teve essa informação não senhor mas aqui no sistema está dizendo que o senhor é assim ou é assado ou para você a informação que eu tenho é essa é o sistema direcionando que a gente tem que falar para o nosso cliente e aí as pessoas vão aprendendo a lidar com o sistema então de vez a matemática só projetar o futuro de uma maneira fria analisando só dados ela começa também literalmente direcionar o futuro porque você não ia fazer daquela forma mas você passa a fazer porque você aprendeu como a caixinha preta te responde e para quem caiu em um looping de feedback negativo o que fazer para questionar o sistema o que fazer para questionar a caixa preta dos algoritmos matemáticos que todos acham que é incontestável muito muito difícil isso como fazer isso porque muitas vezes as pessoas que estão se relacionando com a gente vamos colocar aqui pessoas físicas seres humanos correndo atrás de um direito são pessoas que realmente não tem essa informação minha orientação é entrar em contato com essa empresa pelos canais proprietários que essas empresas possuem entrar em contato num SAC num 086 se elas tiverem aquelas linhas de ombudsman e ir atrás no maior nível no maior escalão possível de reclamação para que minimamente você tenha conhecimento de como aquela empresa te deu esse feedback negativo ou o motivo dela ter te dado esse feedback negativo qual é o conjunto de motivos geralmente não único que fez você cair naquela situação para que você possa minimamente entender isso e aí criticar se isso é correto se não é correto se é verdadeiro se não é e trabalhar em cima para melhorar esses pontos ombudsman esses SAC de nível maior os reclame aqui que muita gente atua no reclame aqui geralmente ganha atenção da empresa são bons canais aí para o pessoal para o pessoal ir atrás e fica aqui a dica maior ainda para os nossos colegas aí matemáticos cientistas de dados que atuam montando esses modelos montando esses algoritmos para validar avaliar de tempos em tempo se o teu produto ali se o teu código fonte ali não está ocasionando esse tipo de coisa esse tipo de desvio se está sendo utilizado para aquilo que foi de fato desenvolvido para ser utilizado como é que eles podem criticar avaliar os seus próprios modelos as suas próprias caixinhas pretas então não se calem amigos esse é o pedido mesmo dentro da tua empresa por mais maior a resposta que um algoritmo esteja dando de resultado financeiro para aquela empresa vamos validar se ele está eticamente bem feito correto e desenvolver da melhor forma acho que vale para os dois lados aqui o recado agora o que um gestor ou um empreendedor pode fazer para se certificar que o seu modelo matemático não está causando destruição importante entrar nesses três pilares que a própria Unil colocou ali no livro só para citar ela criou uma comunidade o livro para oferecer serviços de auditoria em modelos matemáticos e começam a surgir algumas empresas que fazem auditoria em modelos matemáticos então duas dicas aqui uma primeira talvez se já é uma modelagem bastante presente no dia a dia da empresa de alguns anos já que está sendo executada com volume massivo de dados talvez ir para um lado um pouco mais profissional de de fato fazer uma auditoria nela real é o caminho se é uma empresa nova que está nascendo que já tem ali os seus modelos mas ainda está no começo de vida talvez uma equipe interna um trabalho interno que cada dois três meses faça uma avaliação desse modelo jogando variáveis completamente abertas tantos completamente abertos para entender a resposta dele entender se ele já não traz nenhum tipo de viés acho que ajuda no dia a dia e na evolução deles ou indo para um lado mais profissional tratando uma empresa para uma auditoria disso confesso que busquei recentemente na internet algumas a grande maioria delas são sombringas são americanas ou indo para um lado mais dentro de casa de inverter eu tenho dois três times aqui de cuidão de modelagens então um time que não desenvolveu aquela modelagem audita a modelagem do outro time e vice-versa para que não tenha nenhum tipo de viés lembrando sempre dos três pilares que ela fala principalmente esse impacto negativo esse dano que ele pode estar causando na verdade o volume de pessoas ele reflete se é algo em escala que esse modelo trabalha e o quão caixa preta ele é o quão obscuro ele é então dano escala e obscuridade a caixinha preta desse modelo se ele estiver dentro desses três desses três dentro dessas três variáveis sim façam essa validação sim façam essa essa auditoria mas afinal de contas depois de tudo isso o que chamamos hoje de big data ou big data essa quantidade enorme de dados e informação que circula por aí na nuvem nos computadores nos sistemas nos modelos nos celulares isso tudo é uma coisa boa ou é uma coisa ruim para a humanidade é uma coisa boa ela é uma coisa perigosa mas boa eu vejo uma série de de verticais aí de indústrias que atuam o quão elas melhoram no dia a dia e quão rápido elas evoluem no seu dia a dia com soluções de diversos problemas muito impactantes para a gente na nossa vida se a gente entrar aí no ramo da medicina por exemplo o que a medicina tem aprendido evoluído automatizando trazendo novas ideias novos conceitos de diversas soluções para problemas de saúde às vezes existem há anos e a gente nem sabia que eles existiam é uma coisa maluca a velocidade como se desenvolve você ter aí hoje plataformas que às vezes com a tua saliva com a lágrima ou com uma gotinha do teu sangue conseguem em segundos te colocar diversas necessidades que você tem para melhorar a tua saúde agora ou projetar possíveis problemas que você possa vir a ter no futuro e como você começa agora a tratar eles para que eles não aconteçam é de um enorme ganho mesma coisa quando a gente vai para uma linha de produção dentro das grandes fábricas o quanto melhor a vida do trabalhador incidentes problemas o quanto melhor a velocidade de produção de determinados produtos impacta menos o meio ambiente então Big Data sim eu sou um defensor um apaixonado pelo assunto e acho que ele vem com muita coisa boa mas tudo na vida tem que ser usado por alguma moderação e tem que ser tem que tomar atenção com o efeito colateral que ele pode ter acho que uma vez a gente estando atentos a isso e com o passar do tempo provavelmente órgãos de regulamentação serão criados clubes de dados serão criados muitas instituições já acadêmicas estão em cima disso quanto mais padrão a gente trouxer trouxer pra esse ambiente melhor ele vai ser mais regulamentável ele vai ser mas eu vejo com bons olhos a Unil coloca no livro que ela não é uma ativista nem defensora do Big Data eu já vejo o contrário ele tem muito mais coisa boa do que ruim pra trazer pra gente mas nas mãos erradas sempre tem tem gente aí que constrói coisas pro mal mas eu vejo com bastante otimismo em 2017 eu fui numa palestra do Mark Goodman ele tem um livro chamado Future Crimes que é muito bacana ele fala muito dessa digitalização do mundo desse mundo Big Data desse mundo super conectado e digital mas pro lado do mal pro lado do crime que também essas organizações maiores de crimes elas também estão com seus programadores com seus cientistas de dados com as suas estruturas como uma empresa comum mas atuando isso pra outras frentes e aí os governos americanos enfim todos os outros que olham as seguranças do seu próprio país a segurança nacional do seu território começam a identificar esse tipo de comportamento e usar também isso da melhor forma quando o Snowden publicou várias informações com relação ao governo americano uma delas é que o governo americano tem o maior banco de dados do mundo possível sobre tudo e todos e aí nessa palestra com o Mark ele fala que existem algoritmos que definem da população mesmo não só americana mas global do mesmo jeito que a gente falou do score de crédito de uma pessoa o score do quanto essa pessoa pode ou não ser uma terrorista e aí ele citou alguns exemplos no dia da palestra e um deles que me chamou muita atenção foi de uma mulher se eu não me engano do Paquistão ela era e que ela foi ali acionada pelo score desse algoritmo como uma possível terrorista e aí o governo americano foi pra cima dessa pessoa e indicou essa pessoa na casa dela prendeu ela segurou ela e foi avaliar todo o entorno as pessoas em volta tudo que ela estava fazendo pra entender se ela não ia de fato cometer um crime contra os Estados Unidos e passado alguns dias eles foram entender que na verdade não na verdade ela tinha engravidado e estava ali dentro de um contexto de uma religião ela não deveria engravidar naquele momento e da forma que foi então ela estava dando um tempo na vida dela ela estava só pensando a respeito sumiu das redes sociais parou de acessar a internet desligou o telefone enfim ela teve um comportamento de sumir um pouco do mundo e pensar a respeito do que ela ia fazer com relação àquilo e na verdade foi um comportamento muito parecido com o que os terroristas tinham previamente antes de um ataque e aí o sistema identificou isso apontou ela como uma possível terrorista e na verdade ela não tinha nada disso olha que loucura enquanto os algoritmos escolhem que filme a gente vê que música a gente escolhe que publicidade a gente vê na internet quando está ali navegando pela internet tem outros que estão decidindo quem vive e quem morre então esse é o medo do uso dessa digitalização e dessa automatização toda sem um olhar humano por trás e para as principais plataformas digitais que vemos cada vez mais hoje em dia onde os algoritmos os modelos matemáticos estão muito presentes e constituem uma infraestrutura onde pessoas normais pessoas comuns podem se tornar produtoras podem oferecer um serviço uma corrida de táxi podem oferecer um vídeo no YouTube podem oferecer uma postagem no Facebook ou em qualquer outra rede social e ao mesmo tempo elas também podem consumir esses serviços digitais que cada vez são mais comuns nessas plataformas os modelos de avaliação das pessoas são muito importantes a sua autoridade a sua reputação e o seu status está associado a algo que você já fez naquela plataforma e algum outro usuário ou alguma outra pessoa acabou avaliando aquilo que você fez esses sistemas de feedback hoje em dia que Uber utiliza 99 Airbnb e tantas outras o setor de transporte de hoteleiro usa bastante isso muitas vezes até você dando estrelas por categorias específicas limpeza do quarto acesso aos pontos turísticos da cidade do quarto distância então são bastante precisos e essa daqui tem um pouquinho é bem menor o viés tem um pouquinho o viés porque ele conta com pessoas físicas reais que estão lá fazendo uma avaliação então esses sistemas são sistemas de maior confiabilidade do usuário o usuário final presta um serviço para a plataforma ajuda a crescer a plataforma e a empresa o CNPJ em si vamos dizer assim a empresa em si ela acaba deixando essa informação de uma maneira aberta ampla para os usuários dela para os clientes dela então acaba acontecendo sendo que isso é menos influência da máquina e muito mais uma média ponderada de tudo aquilo que foi avaliado o que tem que tomar cuidado aqui são os aplicativos novos onde os amigos vão lá todos avaliarem eu coloquei meu apartamento no Irving e pedi para 10 15 amigos meus irem lá e falar super bem então o importante é que você só vê uma massa crítica já foi avaliado por 3 pessoas calma desconfia é novo já foi avaliado por mil pessoas é uma massa crítica suficiente legal é difícil aquela informação está enviesada a principal lição é que você precisa entender como os algoritmos impactam sua vida compreender se as regras matemáticas adotadas pelo sistema possibilitam oportunidades reais de crescimento para as pessoas certamente será um diferencial que garantirá o seu sucesso a Just Little Data é uma empresa que presta serviços na área de dados de modelagem de dados em desenvolvimento de produtos onde dados é o core desse produto e a gente presta serviços para grandes marcas já Ambev aqui do Brasil fora lojas maris tantas outras que a gente atua e para a gente ter contato com a gente é super simples deixo o meu contato pessoal aqui é denis com y d de dado de elefante n navio y s de sap arroba just j u s t ponto bi então denis arroba just ponto bi fiquem à vontade para ter um papo trocar uma informação poder ajudar em alguma coisa gosto bastante do assunto estou apaixonado por ele e estou à disposição para um café para um papo a respeito lembre-se big data os avanços todos tecnológicos toda a tecnologia que estamos presenciando hoje ao nosso entorno tudo isso provavelmente veio para ficar e é óbvio que com a quantidade de facilidades que a nossa vida ganhou chegaram também alguns problemas que precisam ser e serão abordados com a mesma ética e maturidade que tivemos quando construímos esses sistemas e essas tecnologias todas o resumo que este fica por aqui hoje espero que você tenha gostado desse episódio e até a próxima semana visite resumocast.com.br e assine gratuitamente o melhor podcast do Brasil que um video